Agora investir com o Itaú ficou ainda melhor. E você sabe por quê? Aqui a taxa de corretagem é zero. Mas como aproveitar a isenção a seu favor? Vem comigo para saber mais. A taxa de corretagem é um valor cobrado por bancos ou corretoras para intermediarem as negociações realizadas entre investidores e bolsas de valores. Ou seja, a instituição financeira é responsável por enviar uma ordem de compra ou venda de um ativo para B3 e cobra um valor do investidor por isso. Aqui no Itaú, a taxa de corretagem é zerada para negociações em ações, fundos imobiliários, opções, BDRs e ETFs. Vamos ver na prática o quanto você pode economizar com a isenção da taxa de corretagem? Vamos supor que em cada mês, um investidor fez duas trocas na sua carteira de ações. Ou seja, comprou duas ações e vendeu outras duas ações, realizando um total de quatro negociações mensais. Para cada negociação, foi cobrada uma taxa de corretagem de R$ 4,90. Em um ano, esse investidor teve um custo de R$ 235,20 só com corretagem. Porém, quanto mais negociações forem realizadas, maior será o custo. Já com a taxa zero, o investidor pode aproveitar o valor economizado para investir e aumentar o seu patrimônio. No Itaú, você pode investir com taxa zero de corretagem por meio da Itaú Corretora ou do app Ion Itaú.